Três Lagoas voltou para a bandeira vermelha do prosseguir, que é o programa do governo do Estado, que avalia a situação econômica e também da saúde. Eu conversei com a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui de Três Lagoas, a Maria Angelina Zucchi, que fala sobre esta situação e sobre também a solicitação do comitê para o fim do toque de recolher, que na verdade praticamente nem existe mais em Três Lagoas. Vamos acompanhar a entrevista. Pois é, Três Lagoas voltou para a bandeira vermelha do programa prosseguir. Para a gente falar um pouquinho sobre essa situação da pandemia aqui na nossa cidade, a gente conversa agora com a presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a Maria Angelina Zucchi. Angelina, Três Lagoas então regrediu, apesar dos casos de Covid estarem reduzindo, né? O porquê que voltou para a bandeira vermelha? Bom, nós temos alguns indicadores a serem seguidos e neles entram também não só do município de Três Lagoas, como da nossa regional e do estado. E após a avaliação pelo grupo técnico do programa prosseguir, nós estamos classificados na bandeira vermelha a partir dessa semana já. Assim como outros municípios também retornaram. Isso nos coloca numa situação de alerta, é o que a gente vem falando a todo momento. A pandemia, ela não acabou. Nós estamos na queda de números, estamos aumentando o número de vacinados, mas, por exemplo, Três Lagoas com a segunda dose, nós ainda estamos distante do que seria um número confortável, que seria em torno de 80%, mais ou menos, para que a gente tivesse uma proteção para a comunidade como um todo. Mas nós ainda não atingimos 50% com duas doses. Então, mais uma vez, a gente aproveita este momento para aquelas pessoas que já foram aprazadas para a segunda dose, que ainda não compareceram, que procurem as unidades de saúde para completar as suas doses. Também as pessoas que já estão sendo chamadas para a terceira dose, principalmente os idosos, os imunodeprimidos, que compareçam também para completar. Bom, o porquê que a senhora acredita, Angelina, que esses casos, Três Lagoas voltou para a bandeira vermelha, apesar do avanço na vacinação, apesar dos casos de Covid, e mesmo assim a gente vê medidas sendo flexibilizadas. Não seria a hora de manter as medidas mais rígidas para isso não acontecer? Sim, nessa última reunião do comitê, foi flexibilizado apenas a questão do toque de recolher, porque entre fechar duas horas da manhã, como vem acontecendo, e deixar aberta, ela não tem tanta influência na questão do controle do Covid. Ela teria uma ação maior na parte das violências, acidentes, outras razões. Então, seguindo também o que o Estado colocou, e a maioria dos municípios estão com todo o toque de recolher, aliás, sem o toque de recolher. Então, Três Lagoas também, a partir, foi encaminhado ao prefeito para que ele aprecie, junto com a equipe técnica, se concorda com essa sugestão do comitê, e, por fim, ao toque de recolher aqui no nosso município. Pelo governo do Estado, pelo programa Prosseguir, os municípios que estão na bandeira vermelha deveriam ter algumas restrições no funcionamento de algumas atividades. Por exemplo, os estabelecimentos comerciais, alguns poderiam funcionar só com 50% da capacidade. O município vai seguir ou prosseguir ou não? Nós estamos seguindo o que já estava no decreto municipal, que é levando em consideração o tamanho do estabelecimento. Então, existe uma fórmula para o número de pessoas que cabe por metro quadrado dentro dos estabelecimentos. Isso já estava sendo seguido pelos regramentos aqui do município, que era mais restritivo do que o do Estado. Além da questão do toque de recolher, o que mais que o comitê discutiu que pode ter alteração? Só foi mesmo uma solicitação de um evento do circuito de cavalos, então, que foi liberado neste momento. Nós recebemos inúmeras solicitações, mas ficou para a próxima reunião, para que a gente possa avaliar o comportamento da doença após esse feriado prolongado, não é? Por exemplo, eventos estão liberados em Três Lagoas? Alguns eventos já estão liberados, principalmente o pessoal da Brasel, que já orientou aos seus associados como é que deverão acontecer esses eventos. Estão com até 300 pessoas, desde que sejam respeitados o distanciamento, o uso de álcool, o controle dessas pessoas para entrar dentro do evento e o uso da máscara o período todo, não é? A gente tem visto alguns convites já sendo vendidos para alguns shows. Shows estão liberados também? Por enquanto, ainda não. Talvez o que esteja acontecendo é as pessoas na expectativa para daqui a alguns meses. E a gente sabe que, para você fazer um show de um movimento grande com um número maior de pessoas, você precisa de um tempo hábil para ter essa venda de ingressos. Eu desconheço, pelo menos até o momento, nós não recebemos ainda nada, mas o que a gente tem para eventos é só isso mesmo que já estava nos nossos regulamentos aqui, nos decretos daqui do município. Agora, com relação a essas variantes, Três Lagoas, o comitê tem acompanhado? Essa situação já foi confirmada algum caso ou não? É preocupante essa situação? O município pode enfrentar uma nova pandemia? Nós ainda não temos nenhum caso confirmado aqui no município. Até mesmo, Ana, porque esses resultados demoram um pouco. Eles não são feitos na rotina dos nossos laboratórios aqui do Estado. Eles vão para outros laboratórios. Mas o Estado já confirmou casos em Campo Grande, Ladário. E se tem a expectativa que isso vai circular realmente nos estados. A gente tem vários estados já confirmados com transmissão comunitária. E existe essa expectativa de que isso possa acontecer também no nosso município. Por isso, a gente tem a cautela e a todo momento pedindo para a população que a pandemia não acabou, que tem necessidade do uso da máscara, manter distanciamento, evitar aglomerações para que a gente não passe pelo que passamos no primeiro semestre, não é? Porque aí você tem o colapso da assistência à saúde, o que acaba aumentando o número de óbitos no município.